O que é o M.M.A? Vou mostrar aqui umas técnicas aqui de M.M.A. Feijão com arroz, aqui do M.M.A. Acá, mais baixo. 5. Acabou. Saiu. 1. 2. Mais uma vez. 5. Saiu. 2. Outra raspagem. Acabou. 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 Acabou o pé aqui, raspou. Já caiu em cima. Outra raspagem. Segura. Isso. Aqui. Até aqui. Segurou. Aqui. Acabou. Segurou. Quebrou. Jogo pra cá. Aqui. Um. 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 Um.